Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo e hoje eu trago para vocês as comprinhas que eu fiz lá na Natura, as comprinhas lá do mês do cliente, mas antes de mostrar para vocês o que chegou, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, combinado? Bora lá então? Muito bem, eu fiz uma comprinha lá na Natura, eu até comentei com vocês, né? Vocês viram já a chegadinha do que eu peguei no Boticário, aproveitei algumas promoções do Boticário e agora eu vou mostrar para vocês o que eu peguei na Natura, ainda falta a chegada a Granado, quando chegar eu vou mostrar também. Os produtos da Natura chegaram antes de ontem e aí eu estou gravando hoje para mostrar para vocês o que chegou, tá? Bom, chegaram duas caixinhas, tá? Porque eu fiz uma sandrice, né? Que eu falo, porque eu vim fazendo essas coisas, gente, eu fui fazer minha compra lá na Natura e coloquei lá meu cartão e coloquei o código de segurança de um cartão do outro cartão, então cancelaram a minha compra. Aí quando eu fui comprar de novo, um dos perfumes que eu tinha comprado estava indisponível e aí eu fiz a compra, falei, ai meu Deus, que coisa, né? Comprei e deixei o perfume de lado, falei, era o que eu mais queria para ser bem honesta e eu falei, bom, deixa quieto e fiz a compra, só que aí logo em seguida eu entrei de novo e o perfume estava lá disponível, aí eu fui e fiz outra compra, então aí veio separado assim, mas foi culpa minha porque eu vivo fazendo isso, gente, cancelando senha do meu cartão, é terrível, tá? Ó, eu vou abrir para vocês aqui o que chegou então nessa primeira caixa aqui, na caixa maior, né? As notas fiscais estão aqui, como sempre eles enviam as notas fiscais, deslacrei aqui, vocês viram e aí só abri para ver o que que veio nesta comprinha. Muito bem, ó, está aqui. Então vieram dois Ecos e o Luna. Quem acompanha aqui sabe que eu não tenho o Luna tradicional, apesar de jamais esse perfume eu não tinha, né? Eu tinha só a miniatura e aí comprei, já é a segunda vez que eu compro, só que dessa vez para mim, tá? Então peguei o Luna tradicional, peguei também o Ecos Castanha, tá? Que eu também não tinha e peguei o Ecos Pitanga, tá? Que também eu não tinha e vieram as, as, é, os brindes, né? Que a Natura mandou, tá? Então foram esses aqui que chegaram. Eu vou deixar a caixinha aqui de lado, tá? E vou abrir para vocês aqui. O Luna, que a gente já conhece, né? Está aqui. Aproveitei, estava numa, num preço muito bom. Com o desconto que a gente tem da Tuane, eu já falei algumas vezes para vocês, né? Nossa consultora aqui, parceira do canal, a Tuane Nogueira, ela dá o cupom de desconto de 20%, o cupom é SANDRA SETEMBRO, né? E aí com o cupom de desconto, então sai um preço bem acessível, ó. Então está aqui o Luna tradicional, tá gente? Um perfume super elegante, eu adoro esse perfume, tá? Ele carrega elegância, carrega frescor, versatilidade, é um perfume muito, muito bom da Natura, tá? Já tá há anos aí na, no portfólio da Natura. Nem vou borrifar porque a gente já conhece esse cheirinho aqui, tá? Então está aqui, Luna tradicional. Peguei o Ecos Pitanga, tá? Aproveitei que também estava num preço bem legal. Eu não vou falar o preço para vocês, gente, porque eu não me lembro, mas eles ainda estão em promoção, tá? É só chegar lá, pôr no carrinho, botar lá SANDRA SETEMBRO lá no cupom de desconto, vocês vão ter 20%, vocês vão ver o preço lá direitinho, porque eu não lembro o preço de cada um, né? E aí, então, eu peguei o Ecos Pitanga, esse daqui, tá? Então, opa, eu espero que seja cítrico, né? Com cheirinho de pitanga, vamos ver. É, cítrico, bem azedinho, gente, delícia, delícia, bem do jeitinho que eu gosto para o verão, aquele perfume bem cítrico e bem, bem fresco, tá? Depois eu vou testar para ver evolução, né? Porque às vezes muda na pele, tá bom? Então, peguei o Ecos Pitanga, tá? E o Ecos Castanha. É, eu já ouvi falar bem desse perfume e também já ouvi falar mal desse perfume, tem gente que não gosta, né? E eu nunca senti, tá? Já senti o hidratante, mas o perfume não. Não sei se tem o mesmo cheiro, se não tem, o que que pega esse perfume aqui, tá? Então, está aqui, ó, Ecos Castanha, tá? Tá? E... E esse eu vou passar na pedra. Ah, gente, eu gostei. A saída é ótima. Vamos ver na evolução. Uma saída gostosa, até um pouco cremosinha. Muito bom, tá? Vamos testar. Não conhecia, é a Ecos Castanha, tá? Muito gostoso. Uma saída cremosa. Bem gostoso, gente. Aí veio, gente, ó, Luna Coragem, três amostrinhas do Luna Coragem, né? Tem 3ml aqui. E o hidratante castanha, né? Aqui, ó. Pra você usar ali com o Ecos, tá bom? Então, vieram essas duas brindes, né? Dois brindes. E aí, como eu disse, eu fiz a compra, coloquei o código de segurança do meu cartão. De um, coloquei no outro. Natura cancelou. Aí fui comprar, falou assim, ah, esse perfume tá indisponível. Eu falei, poxa vida, o que eu mais queria. Aí, então, aí, então, eu saí. Quando eu voltei no site, apareceu disponível novamente. E aí, eu fiz de novo mais uma compra, dessa vez, só de um perfume, que foi esse que não tinha e agora tem. E aí, teve de novo. Então, vou abrir aqui pra vocês e mostrar. Ó, está aqui. É um essencial, tá bom? E aí, gente, de novo, eu pude escolher os brindes. Aí, de novo, eu escolhi os mesmos brindes. Escolhi Luna Coragem de novo, tá? E escolhi o castanha outra vez, tá bom? Porque não tinha muitas opções. Então, foram esses. Esse daqui, gente, o essencial estilo. Estilo. Eu comentei com vocês que eu tô tentando completar os meus essenciais. Pelo menos aqueles essenciais que eu gosto, né? Porque, assim, não são todos que me agradam. Então, eu tô tentando comprar aqueles que me agradam. E o estilo é um que eu ganhei três... Três amostrinhas, iguais essa daqui. E coloquei num decante, usei e gostei bastante, tá? Então, eu decidi comprar, tá? Aproveitei que ele tava lá também num preço bem legal, né? Se a gente for comparar com o preço que ele custa mesmo, né? Que os essenciais custam. Esse daqui tava num preço muito bom. E aí, eu adquiri, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Eu usei esse decante, deu pra mim usar umas duas vezes. Sinceramente, eu não me lembro tanto assim. Eu lembro que eu gostei, mas eu não me lembro tanto assim. Olha que lindo esse frasco, gente. Aqui embaixo é um pouco mais, assim, zentado. E aí, ele sobe pra um preto bonito pra caramba, né? Então, e aí, eu me lembro que eu gostei, mas eu não me lembro muito bem, assim, das... Passei o castanho aqui, então eu não vou passar meio assabonetado. Cremoso assabonetado. Vamos ver. A saída meia cítrica. Um frutado amadeirado. Você já sente meio que bem gostoso. Eu sinto bem a parte cítrica dele. Gostoso. Vamos ver o que tem aqui, gente, ó. Magnolia, rosa e jasmin. E nós temos madeira cremosa e poejo. Que é o ingrediente da biodiversidade brasileira, tá? Tá aqui. A Natura diz que ele é um floral intenso. Depois eu vou testar ele direitinho. Ele tem uma saída cítrica gostosa. Dá pra você sentir umas madeirinhas também. Ó. Mas tem que usar com... Primeiro eu deixo ele meio paradinho, tá, gente? Porque quando ele chega, assim, vem em movimento. Parece que vai dando uma quebrada nas moléculas, sei lá. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas eu costumo deixar aí uns dois dias ele paradinho pra depois usar. Porque às vezes a impressão que a gente tem logo que chega, que ele vem na viagem, né? Se movimentando. Parece que você passa e depois quando você vai passar de novo que ele tá lá paradinho. Parece que dá uma mudada. Então, assim, de primeiro momento ele tem uma saída cítrica. E eu consigo sentir um floral e um amadeirado. Mas, assim, a gente precisa realmente testar, né? Eu vou testar direitinho e falo pra vocês aí o que eu achei do Essencial Estilo, tá bom? Então, gente, olha. Foram esses aqui que vieram, tá? O Essencial. Os Ecos e o Luna, tá bom? Comprei. Aproveitei as promoções agora do mês do cliente lá da Natura, tá? Eu já falei dessas promoções pra vocês. Eu vou deixar o cardzinho passando do vídeo aí que eu falei sobre as promoções. Mas vocês podem entrar lá no site da Natura. Entrem no espaço da Tuani Nogueira. Coloquem lá na hora de fechar suas compras o cupom SANDRASETEMBRO. Que vocês vão ter mais 20% de desconto. Além dos descontos que a Natura já está dando, tá? Tem os descontos normais lá e também tem os descontos progressivos. Então, dá uma olhadinha lá. Tem bastante coisinha lá na promoção pra vocês. Não só perfume como todos os outros produtos da Natura, tá bom? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ficou até aqui, deixe aí o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. E deixe aí nos comentários se você já tem algum desses aqui. Se você gosta. Conta aí que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia. Fiquem todos com Deus. Grande beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.